Música Pesquisas apontam que 80% dos casos de problemas de saúde mental entre jovens de 15 a 29 anos ficam sem diagnóstico e tratamento no Brasil. O tema foi discutido pela Comissão de Educação da LERJ nesta quinta-feira. O estresse e o isolamento social durante a pandemia, a desorganização das atividades pedagógicas nas escolas e falta de recursos na saúde e na educação são os principais fatores para o aumento do problema. Os alunos precisam ter a quem recorrer quando sentirem esse problema, principalmente no ambiente escolar, onde é um ambiente onde os alunos deveriam se sentir acolhidos e protegidos e não é isso que acontece muitas vezes. Representante da Associação dos CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, Rose Cordeiro citou a precariedade na assistência aos estudantes e a falta de profissionais e recursos, destacando também a necessidade do trabalho em conjunto de diferentes áreas. Eu acho que a saúde tem que trabalhar num conjunto, tanto as escolas depois da pandemia, as clínicas da família e os CAPES. E é muito necessário realmente que tenha os assistentes sociais nas escolas, porque está tendo suicídio, muitas crianças têm medo de ir para a escola por causa da pandemia, que ainda não cessou totalmente, a vacinação, tem dia que tem, tem dia que não tem. Então as crianças ficam sem saber para onde correr, sem saber a quem pedir ajuda. O presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, falou sobre a importância de se discutir políticas públicas para que esses jovens tenham acesso ao diagnóstico e tratamento adequado. A gente tem visto que a questão da saúde mental, nesse momento, não só virou uma questão que está muito latente em toda a sociedade, mas também e especialmente no espaço escolar. A gente vive uma crise social, com famílias empobrecendo, passando fome. A gente vive uma pandemia que, num momento crítico, impediu atividades presenciais e impediu que as pessoas convivessem, se socializassem. Isso tudo se reflete na saúde mental das pessoas. Então o objetivo da audiência pública é buscar a estruturação mais robusta dessas políticas. Hoje, de alguma forma, elas existem, mas de forma muito precária. Os programas não chegam às escolas. As escolas não têm profissionais para detectar o aluno que está em processo de sofrimento e encaminhar para o atendimento mais especializado. A gente não tem políticas de inclusão. Então, isso interfere na própria presença na escola do aluno que tenha quadros psíquicos mais graves ou deficiência. Então, o objetivo dessa audiência é buscar essa estruturação e acho que a gente avançou, detectando o que é feito, as fragilidades e buscando caminhos para o fortalecimento das políticas que vão garantir a promoção da saúde mental nas escolas. A gente não tem que ver com isso. Música 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 Obrigado.